Inicia uma nova etapa de imunização contra o HPV para o público agora de 9 a 19 anos, essa faixa etária que foi ampliada, a imunização que é em dose única. E eu vou conversar com o subsecretário de saúde de Macapá, Cleverton Siqueira, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa imunização, fazer um chamamento também para crianças e adolescentes possam receber também essa imunização. Essa faixa etária então, o subsecretário foi ampliada agora. Exatamente. O que antes nós já tínhamos na faixa de 10 a 12 anos para o público, tanto masculino e feminino, foi ampliado agora para que a gente pudesse ampliar a cobertura vacinal e também fortalecer e evitar os riscos com relação ao câncer do útero e câncer retal. Então hoje as crianças de 9 até os adolescentes de 19 anos têm à disposição todas as nossas unidades básicas de saúde no horário de 8 até 17 horas para poder se vacinar e se proteger contra essa doença. Como está a procura por essa imunização? Está bem alto. Hoje é segunda-feira. Nós estamos aqui também na UBS São Pedro. Muita gente já procurando a vacinação, muitos adolescentes e crianças. Não somente pela questão do HPV, mas também pela questão da vacina contra a dengue. Então nós estamos aqui à disposição desde cedo, casa cheia, justamente, mas todo mundo sendo atendido de forma muito tranquila para que a gente possa aí atingir a nossa meta, que é melhorar a cobertura vacinal. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável? Sim, menores de idade precisam estar acompanhados dos pais, dos responsáveis, munidos da sua identidade e, de preferência, o cartão da vacina. Lembrando, a vacina do HPV, quem já tomou não precisa tomar mais, tá? É uma dose única. Então foi ampliada a faixa etária dessa dose para que justamente você possa ter a oportunidade de se imunizar e se proteger contra essa doença. Essa vacinação está disponível em todas as UBSs da capital? Confirmo. Está em todas as nossas unidades básicas de saúde. Estarão abertas no horário de segunda a sexta-feira, de 8 às 17, sem intervalo para o almoço. Houve então essa mudança também, essa alteração no horário, sem o intervalo do almoço, justamente para atender mais o público. Exatamente, ampliar aí a necessidade e a cobertura e também fazer a disposição desse imunizante para que ninguém fique de fora. Agora, em relação à vacinação contra a dengue, um novo público também passa a receber a imunização? Sim, nós temos um compromisso aí junto com o Ministério da Saúde de estar vacinando até o dia 30 de abril com relação às doses que foram encaminhadas. Então, foi aberta a ampliação aí justamente do público para a vacinação da QDENG, a vacina contra a DENG, e que vai ficar no público de 4 até 59 anos. Então, você que está aí também, não perca a oportunidade, traga suas crianças, seus adolescentes e você mesmo, que tem até 59 anos, para poder vir se vacinar. O horário de vacinação é o mesmo, em todas as nossas unidades, segunda a sexta, de 8 até 17. Certo. Muito obrigada, subsecretário, pelas informações. Eu fico por aqui, é com você no estúdio.